Ah, 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 pega, ah, 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 pega, pega E meu pedaço de pecado, o povo falado vem dançar comigo Quero ser teu namorado, lá do seu lado, falar no vídeo Você é o mais bonito, pedaço da vida, de felicidade Tem mais palavras pra você fazer, só quero ver DJ UD é o brabo, porra Eu te vejo com a boa saudade Eu tô querendo te pegar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez, tem pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te pegar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez, tem pouco Quero sentir teu corpo no meu E meu pedaço de pecado, o povo falado vem dançar comigo Quero ser teu namorado, lá do seu lado, falar no vídeo Você é o mais bonito, pedaço da vida, de felicidade Tem mais palavras pra você fazer, só quero ver DJ UD é o brabo, porra Eu te vejo com a boa saudade Eu tô querendo te pegar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez, tem pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te pegar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez, foi pouco Quero sentir teu corpo no meu O teu beijo me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu Tchau, tchau.